Oi gente, tudo bom? Esse é o primeiro vídeo do ano e eu quis trazer algo muito especial pra vocês Eu trouxe uma maquiagem com alguns produtos novos que eu andei comprando, que até vocês viram nos vídeos de comprinhas aí anteriores Então eu trouxe pra vocês hoje uma maquiagem com um delineado preto e com glitter por cima É uma maquiagem relativamente simples, se você sabe fazer o delineado, então ela é super fácil E se você não sabe, eu ensinei como que eu faço o meu delineado normalmente, tá? Nesse vídeo E eu usei um batom super vibrante, super chamativo, que é o Viva Glanique Minaj, que é um dos batons mais lindos que a MAC fez Nossa, é uma cor maravilhosa, tem tudo a ver com o verão, então se você não tem o seu ainda, corra para garantir Porque eu acho que ele vai sair de linha logo E uma pele também super fácil, eu não usei base líquida hoje, eu usei base em pó Então é uma maquiagem que eu usaria pro meu dia a dia pra ir no cinema, que eu usaria pra ir talvez numa festinha Tranquilamente, sem base líquida, somente com a base em pó, com esse olho mais brilhante e o batom mais vibrante também Então chega de conversar e vamos pro tutorial Então a gente vai começar aplicando uma sombrinha Eu fiz um olho bem neutro, o meu destaque hoje vai ser realmente o glitter em cima do delineador É uma maquiagem pro dia a dia, então não precisa ter muita firula, muita cor, na minha opinião Mas aí você pode adaptar, tá? Eu vou começar usando uma sombrinha assim, ó, meio camurça, com um pouquinho de lilás Em toda a pálpebra, assim como eu fiz nesse olho Eu já passei o primer, tá? O nome de todos os produtos que eu tô usando vão estar lá no blog Então o link vai estar aqui embaixo no box de informação se você estiver me vendo pelo YouTube, tá bom? Então ó, vou aplicar aqui em toda a pálpebra móvel Bem assim, concentradinho, não fico arrastando muito o pincel, porque essa cor é bem clarinha Então se eu ficar arrastando muito, ela vai sumir E ela é muito linda, ela é um cinza, meio camurça, com um fundo meio lilás, é maravilhosa Então ó, eu só dou uma arrastadinha aqui perto dos cílios mesmo Que é onde quando tem mais dificuldade pra pegar Mas também não precisa ser muito, porque aqui a gente vai botar o delineador, tá? Aí eu vou pegar uma sombrinha marrom qualquer Essa minha aqui, ela tem um pouquinho só de brilho, mas é bem pouco mesmo Não sei nem se vai dar pra vocês verem aí Vou pegar ela na ponta de um pincel assim, fofinho E vou marcar o meu côncavo Mas vocês podem ver aqui que ele tá discreto Também não tá muito marcadão, muito escurão não, tá? Então E eu não vou puxar como eu sempre faço pra cá Porque é aqui que vai ficar o rabicózinho do delineador E agora eu vou pegar aquela minha sombrinha beige de sempre A minha não tem brilho, mas você pode escolher a sua com brilho se você quiser E vou aplicar aqui no topo da minha sobrancelha Com o restinho que sobrou indo pra cá E já mesclando, fazendo um esfumadinho aqui com o marrom Certo? Agora chegou o momento tenso Ih, eu não passei rímelos lá O momento do delineador O momento do delineador Então, gente, eu vou usar hoje um delineador em gel Tô até com a mão suja aqui Ele é um delineador em gel, tá vendo? Deixa eu chegar, deixa eu focar Ó Ele é bem, bem, bem cremosinho Eu gosto de usar com o pincel chanfrado Esse meu, ele é bem fininho, vocês podem ver E o que eu faço? Eu pego aqui da pontinha E eu não afundo muito o pincel Boto bem assim, bem de levinho E eu dou uma limpada assim na minha mão, ó Assim, ó Assim E assim Bom, então eu estico a minha pálpebra Porque a minha pálpebra, ela é bem molinha Então se eu faço só assim, ele fica todo marcado Delineado, fica horrível Eu tô apoiando meus cotovelos na mesa Pra ter mais firmeza E eu apoio a minha mão No meu rosto, tá? Eu até baixei um pouquinho a câmera Pra ver se fica melhor pra vocês verem E eu vou, ó Fazendo risquinhos Começo bem fininho, tá vendo? Deixa eu dar um zoom maior Começo bem fininho E aí eu não ponho mais produto Eu vou fazendo risquinhos Tipo fazendo uma marcação Ó, acho que não dá nem pra vocês verem direito Aí eu pego um pouquinho mais de produto Do mesmo jeito Limpo na minha mão E Vem de novo Ó, tá vendo? Eu vou soltando a pálpebra Pra ir vendo como é que o desenho Tá ficando, tá vendo? Aqui no final Eu não estico a minha pálpebra Eu faço só assim, ó Direto Ó, nem tem mais produto no meu pincel Eu pego daqui da minha mão mesmo E Faço puxadinho aqui O interessante também É vocês pegarem o pincel E irem pintando aqui assim, ó Bem carimbando Rente aos cílios Pra não ficar aquele buraco branco Sabe? Que aparece Fica aparecendo Então eu puxo E vou carimbando Vou fazendo assim, ó Esse movimento Pra pegar bem A linha dos cílios E não ficar Aquela linha branca, sabe? Estranha Depois a gente pode fazer com o lápis Mas eu já aproveito Quando eu tô com o delineador Ó, sujou aqui Depois a gente vai limpar Bom Tá bem mais fino Que esse olho aqui, né? Mas primeiro a gente vai fazer Eu errar a perninha Vou pegar mais O produto aqui O que tá na minha mão mesmo E eu vou medir Eu vou fazer esse ângulo aqui, ó Justamente Com o final da minha sobrancelha Que na minha opinião É o que fica mais bonito Ai, acho que agora foi Vocês tão vendo o que eu tô fazendo? Puxadinhos Pronto De delineado Foi isso Eu fiz um pouquinho mais grosso Como falei pra vocês Por causa do glitter Agora eu vou passar Um lápis Bronze Mas pode ser marrom Pode ser preto Eu quero só Dar uma sujadinha Nos meus cílios inferiores E na linha d'água Então eu passo na linha d'água E já vou sujando Aqui os cílios Pronto Assim Aí agora Eu vou pegar o glitter Que é o astro da noite E aí, gente Eu vou passar ele Bem rente aos meus cílios Então o que eu vou fazer? Eu vou esticar E desde aqui do comecinho Eu vou dando uma sujadinha Aí eu pego mais produto E eu não vou até o rabinho Eu termino aqui no olho mesmo Ó, gente Que lindo Do outro lado agora E pronto Agora eu vou passar o rímel Eu vou passar a one by one E eu já volto pra fazer a pele Junto com vocês Também vai ser super fácil Ai, gente Eu achei que tava gravando E eu esqueci de apertar o gravar Que ódio Mas eu já passei o corretivo, tá? Corretivo vocês sabem passar Eu passei o da Maybelline Ai, que raiva E eu tô usando Comecei a passar a base em pó daqui Com a de pó solto Ai, que ódio, gente Desculpem Ainda bem que não foi um passo Muito importante, né? Tipo, corretivo vocês sabem passar Cada um passo tem o seu jeito de passar Bom, aí eu tô passando agora Um pouquinho aqui na testa Essa base em pó é ótima Ela tem um brilho meio Um glow bonito assim Ela não é totalmente mate Ela tem uns Umas partículas de brilho Usei com esse cabuque aqui Da CostalSense Agora eu vou usar o blot E eu vou passar com esse cabuquinho aqui Da Ecotools Que é lá da Bora Colega E eu vou passar aqui embaixo Em cima do meu corretivo Pra poder selar ele Eu uso esse blot Porque ele é um pó bem fino Ele não deixa acumular Produto nas minhas linhas de expressão Que eu tenho muitas aqui embaixo E ele também Não é um pó grosso É um pó bem fininho, tá? Ai eu dou uma apertadinha Assim depois Pra assentar tudo Eu vou passar só um Rímel transparente Na minha sobrancelha Porque como eu passei A base em pó Provavelmente não é Sei, sei de certeza Ficou cheio de pózinho Na minha sobra Na minha sobra Então eu passo O rímel em color Pra poder tirar De blush eu vou usar Esse aqui da Wet n Wild É o Parlay Sink Pink Que eu mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas Eu vou usar com o meu pincelzinho Da Real Techniques Que eu também mostrei No vídeo de comprinhas Ele é um blush lindo Ele é bem pigmentado Tô forçando um pouquinho mais O blush Porque senão no vídeo não aparece Parece que eu tô sem blush E hoje eu vou usar Um batom Tudo de bom .com Que é o Viva Glanique Minash Tá? Esse é o batom Um dos mais lindos Da face da terra Que é esse rosa Maravilhoso Ele tem acabamento Satin Que é um dos meus preferidos Então eu vou passar Então ó Fica assim É um batom bem chamativo Mas bem chamativo Mesmo Mas como Só o glitter nos olhos Que tá assim Chamando atenção Então eu achei que um batom Vibrante ia ficar legal Com essa maquiagem Porque ela é uma maquiagem discreta Só tem um pouquinho de glitter Pra dar um charme a mais Então gente A maquiagem é essa Eu espero muito que vocês tenham gostado A lista de todos os produtos Que eu usei Vai estar no blog Então se você tá me vendo Pelo Youtube Tem um link aqui No box de informação Kit Encaminha direto Pro post Aí você vê o nome De todos os produtos O nome O nome das cores que eu usei Tudo pra vocês lá no blog Fotos também vão estar lá no blog Então acesse MisturaFeminina.com E se gostaram do vídeo Não se esqueçam de me dar um joinha E de deixar seu comentário Sobre alguma dúvida Favoritar E se inscreva também Aqui embaixo Agora é aqui embaixo Que se inscreve Se inscreva aqui embaixo No meu canal Pra receber todos os meus vídeos Na sua página principal Tá bom gente Muito obrigada Por ter assistido o vídeo E até o próximo Tchau